Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu quero te convidar para uma reflexão bem rapidinha sobre a frase Tá mexendo com cara de palhaço? Cara, se vocês soubessem como é bom ser palhaça, como é bom se assumir imperfeito, como é bom dar risada de si mesmo, como é maravilhoso entrar no picadeiro e dar um show, dar um show de alegria, dar um show de imperfeição sim, enfim, hoje o que eu mais vejo são pessoas carapálidas, sabe as carapálidas que estão sempre de terno, gravato, super sérias e blá blá blá, enfim, por que não ser palhaço? Vai embora lá para o picadeiro, coloca sua roupa, se maqueia, coloca seu nariz de palhaço e vai brincar, vai brincar de ser feliz, vai brincar de ser ridículo, vai brincar, ousar e fazer um ano extraordinário para a sua vida, tá bom? Eu, Ana Paula, quem é Ana Paula Santana? A maior palhaça de todos os tempos, é assim que eu sou e é assim que eu vou continuar sempre. Se eu sou séria, se eu sou ética, coerente, sim, mas palhaça também, com o maior prazer, tá bom? Te convido a ser palhaço junto comigo, palhaço ou palhaça, vamos embora? Um beijo grande no seu coração e não esquece de curtir. Tchau, tchau!